Esté, Sinaldo, é um assistencialismo aterrador em cima de um povo que tá precisando de educação boa. Nossas escolas, tá um bagaço. É isso aí. Eu sei, eu sou o presidente da merenda, vou de cozinha, cozinha, tem que ficar brigando. Isso, ó, visitamos 41 escolas no ano passado. Eu não falo 41, não, são 65, 67 agora. 69 o prédio, eu acho. Ó, analisa, nós visitamos 41, 41 escola nós visitamos. Cadê os vereadores, Naldo? Sim. É eles que tem que fazer esse papel, eles tem que nos ajudar, eles nunca foram numa reunião do conselho. Então eu me sinto envergonhado quando, hoje, eu tenho ânsia de ir na Câmara. Eu gosto de você, igual de um fulano, de um ciclano, mas eu não tenho mais pragem. Você sabe ter parado, pessoal, perfeito. Isso. Não, não, boa colocação, bro, boa colocação. Sobre os vereadores no plural, eu não posso responder mais uma vez pra não ser livre, eu não vai responder. Deus, Deus, Deus... Deus, Deus, Deus... E aí? E aí?